Bem-vindos ao Biovest! No vídeo de hoje vamos falar sobre as interações ecológicas. As interações ecológicas são interações que ocorrem entre seres vivos de uma comunidade. Quando a interação ocorre entre indivíduos da mesma espécie, ela é chamada de interação intraspecífica. E quando ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, é chamada de interação interespecífica. E essa interação pode ser harmônica ou desarmônica. As interações harmônicas não causam prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, podendo ser benéfica para ambos ou benéfica para um dos indivíduos e indiferente para o outro. Já as interações desarmônicas sempre causam prejuízo para um dos indivíduos, podendo ser benéfica para o outro ou indiferente. Vamos começar com as interações intraspecíficas harmônicas. Existem duas e temos que tomar cuidado para não confundi-las. Colônias são associações entre indivíduos que obrigatoriamente mantêm ligação anatômica entre si, podendo ser de dois tipos, sem diferenciação entre os indivíduos e sem divisão do trabalho ou com diferenciação entre os indivíduos e com divisão do trabalho. Já as sociedades são organizações de grupos de indivíduos que não mantêm ligação anatômica entre si, com elevado grau de hierarquia e divisão do trabalho. E elas também podem ser de dois tipos. Os indivíduos podem nascer todos iguais, sem diferenças morfológicas para especificação do trabalho, ou os indivíduos podem nascer com adaptações morfológicas para realizar um trabalho específico. Agora vamos ver as interações intraspecíficas desarmônicas. Temos o canibalismo, quando um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. E a competição intraespecífica, quando o indivíduo da mesma espécie disputa o mesmo recurso, que pode ser território, alimento, parceiro para casalar, luz, nutrientes, águas, entre outros. Beleza, vimos todas as interações entre indivíduos da mesma espécie. Agora vamos falar das interações entre indivíduos de espécies diferentes, as interações intraspecíficas. Começando com as interações intraspecíficas harmônicas, temos as relações em que ambas espécies são beneficiadas, como o mutualismo, em que as espécies beneficiadas são dependentes uma da outra, também chamado de mutualismo obrigatório. E a protocooperação, em que as espécies beneficiadas não dependem uma da outra, também chamadas de mutualismo facultativo. Temos também interações que são indiferentes para uma espécie e benéficas para a outra, como o comensalismo. Existem dois tipos específicos de comensalismo, o inquilinismo e a foresia. O inquilinismo é uma interação que envolve abrigo ou proteção. A interação não afeta a espécie que oferece abrigo e é benéfica para a espécie que recebe abrigo. Já a foresia é uma interação que envolve transporte. Ela não afeta a espécie que oferece transporte e é benéfica para a espécie que é transportada. Está quase acabando. Só faltam as interações interespecíficas desarmônicas. Vamos ver cinco. A primeira é o amensalismo, que ocorre quando o indivíduo libera substâncias tóxicas que inibem o crescimento ou reprodução de outros indivíduos. Também temos a competição interespecífica, diferente da que a gente viu no começo, pois essa é entre indivíduos de espécies diferentes disputando o mesmo recurso, que pode ser território, fonte de alimento, água, luz, nutrientes, entre outros. O parasitismo é uma interação em que o parasita, a espécie beneficiada, utiliza do corpo de sua vítima, hospedeiro, a espécie prejudicada, para adquirir nutrientes, sem a intenção de matá-lo. Porém, pode causar morte sim. O predatismo ocorre quando o indivíduo captura, mata e se alimenta de outro. E por fim, o esclavagismo ocorre quando o indivíduo de uma espécie se aproveita de algo já feito ou produzido por indivíduos de outra espécie. No vídeo de hoje era isso, se gostou do assunto e quiser saber mais sobre, ouça o episódio de interações ecológicas do nosso podcast. Nele, entrevistamos uma bióloga que relata as interações que ela já presenciou em trabalhos de campo por todos os biomas do Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri